Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Cid. Somos do canal Caminhos de Kombi. O Cid tá com essa carinha assim suada, gente, porque ele tava dando umas reapertos nos parafusinhos aqui. A placa solar, até a placa solar soltou com essa buraqueira, né? Soltou o parafuso da placa solar, soltou os parafusos aqui da suspensão, tava meio frouxinho, tem que dar um reaperto. Tem que fazer manutenção, não pode esperar quebrar, né? Tem que deitar embaixo, dar uma olhadinha, se tem um parafuso solto. Tem que conhecer o veículo também, né? Porque tu não conheceu o veículo, senão você vai saber se o parafuso tá solto ou não. E saindo aqui de Uiramutã. Uiramutã. Né? Uma cidadezinha que nos acolheu tão bem, né, Osiris? Muito, muito bem mesmo. Muito linda, um clima agradável. Hoje o sol tá meio quente, mas o clima, mas até o vento... O vento tá geladinho. Geladinho, né? A cidadezinha aí, vamos abastecer, porque até a próxima cidade, é bons quilômetros aí pela frente, né? Bem longe. Estrada de chão. A gente tá tudo longe. Tudo longe, subida e descida, que gasta muito. Em vez de fazer a média 8, que nem ela tá fazendo, ela tá fazendo média 5.6. É extremo norte do país, gente. Aqui é primeiro e segunda. Vocês viram nos vídeos passados aí que é primeiro e segunda, primeiro e segunda, primeiro e segunda. É pior do que andar na cidade isso aqui. Gasta mais do que andar na cidade. Né? É extremo norte aí, gente. Tudo é difícil mesmo. É terra indígena. É um Brasil à parte do que conhecemos, né, Osiris? É pouca parte. É diferenciado o negócio aqui. O negócio é. É pros brutos. É pros brutos. Não é por mole, não. Pois é, gente. Comprei o pãozinho pra viagem aqui na panificadora do nosso amigo Nilce, da Jo, né? Gente, olha esse cantinho, vai deixar saudade, hein? Meu Deus. Vem, Osiris. Usamos aqui, subimos vídeos, usamos a internet deles, comemos, tomamos café. Usamos e abusamos deles, né, da hospitalidade. Comemos, tudo. Lugar maravilhoso. E agora? Iramutã, estamos com um tapézinho por aqui. Olha aqui, ó. Muito aconchegante, uma delícia, né? Muito bom, muito bom. Pois é. Então vamos fazer rastro, filho? Vamos fazer rastro. É isso aí, gente. Vamos dar material aqui, que eu dei uma filmadinha aí pra cima, pra vocês verem aí agora, ó. Uma filmada daqui do Iramutã. Tadão, grandão. E Jo, Nilson, brigadão por tudo, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Deus abençoe vocês, viu? Mora aqui, ó, no coração já. Mesmo eu digo, mesmo eu digo. É muito, muito importante conhecê-lo. Obrigada. Espero assim que sempre seja isso na vida de vocês, que é o importante. Amém, amém. Obrigada. Gente, eu sempre falo assim que o mais importante, lugar é muito lindo, muito gostoso, mas o que eu mais gosto nessas viagens são as pessoas, conhecer pessoas. Então vem com a gente nesses caminhos e a gente vai gravando os trechos daqui pra... Não... Será? Vamos ver onde vamos parar, né? Nosso próximo destino. Vem com a gente. 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 Uma paradinha pra calibrar os pneus, né Alcides? Lembrando que a calibragem dos pneus de estrada de chão é quantos? Eu uso 35, na minha que um pneu duro 8 lona, né? E, gente, espasmem, esse aqui é o aeroporto da cidade, é uma avenida bem largona onde pousa os aviões que chegam até aqui, e olha que vista, show! De pneu de trator. Já tinha visto essa? Não. É a primeira vez, e vocês? Já tinha visto essa, um quebra-mola de pneu de trator? Show, hein? Ei, meu povo! A entrada é linda e encantadora, mas no outro lado bastante tensa, né? Muito cheia de curva, você não sabe que você vai topar do outro lado, né? E assim lá vai, ó, é encantadora, linda, 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 a paisagem, né? As belezas naturais aí, é deslumbrante, mas é tenso, né Alcides? É tenso o bagulho aqui, hein? O que será que tem debaixo dessa ponte, hein? Olha, olha, vamos dar uma olhadinha? E aí, meu povo, será que sobe? Quero torcida, não sei o que, já pegou a primeira, meu Deus, hein? Ai, Glorinha! Sei, sei que nessas subidas e descidas de chão aí, Glorinha tá fazendo uma média de menos de 4km por litro, hein, gente? Ontem ela fez 2.6, só até em primeira, 30km. Você tá doido, parece um motor V8, rapaz! Se fosse o V8, eu gastava tanto assim. A 7.30 aí, a expedição acaba muito rápido. Acaba rápido, né? Olha, não vai segunda, gente. E aí que a Glorinha é forte, Glorinha é forte. É uma Kombi muito forte, ela tá com barulho de guerra, mas... É, olha que bonito aí, rapaz. Vida mais linda. Joga aí pra fora pra eles verem, Alcides. Queria um lugar pra gente fazer um almoço num lugar desse aqui, ó. Bom, pra nós que já saímos de lá, resolvemos fazer um almoço na estrada. Tô do mesmo lugar, né, Silvia? É. É, meio dia. O estômago roncou e o lugar já tá aprovado pelo selo de caminhos de Kombi. Então, gente, é melhor ter dois na mão do que um voando, né? Tudo voando. A gente não sabe pra qual lugar ou outro lugar bom aí na frente. A gente veio olhando, não achou nenhum lugar bom esses dias, no dia que a gente tava vindo, né? E eu não sei vocês, gente, se passa das umas sem almoçar, a gente dá dor de cabeça, a gente não fica bem. Não fica bem, a gente fica com a péssima qualidade, né, de viagem, assim, fica... Cansada, estressa. E vamos fazer o que aqui? Eu vou fazer um carretinho de charque, né, que faz dia que eu coloquei. Daí eu vou colocar aqui, ó, cebola, pimentão, uma abóbora que tinha ali e cenourinha, né? E o arrozinho, ó, vai ficar bom. Um pouquinho mais almoça. Carreteiro, vocês já sabem, a base pode ser qualquer coisa, gente, de carne, qualquer coisa. Arroz com qualquer coisa dentro, pra nós é carreteiro. Ó, pode não ser o carreteiro de verdade, mas arroz com um monte de mistura dentro, pra nós é carreteiro e acabou. Né? Ficamos aqui no mesmo lugarzinho que a gente almoçou aquele dia aqui, quando a gente tava chegando no Iramutã. Saindo de Iramutã, almoço no mesmo lugar, porque nós estamos enrolados. É, pra sair seis horas da manhã, nós sai onze. É que tinha bastante coisinha, né, Alcine? Um monte de coisinha pra mexer. A placa quase vai pro pau, gente, com a tremedeira, né? Soltou os parafusos, esses parafusos aqui, ó, soltou da placa, ó. A placa tava soltinha, só presa na frente, aqui atrás ela tava solta. A suspensão tava solta. Suspensão bateu tanto que tinha uns parafusinhos soltos ali, tive que reapertar. E antes de sair, sempre dá essa verificada, gente. Sempre. É muito importante. Principalmente quando você pega estrada ruim, quando você vai pegar estrada, que faz tempo que você não olha o carro, sempre dá uma revisãozinha nela pra dar uma olhada por cima, assim, se tem alguma coisinha. É um parafusinho aqui, um parafusinho ali. Vamos viajar e se aventurar com consciência, gente. Isso aí. Então, o carro, o veículo é um veículo velho, então sempre, mesmo que seja novo. A Glorinha não é velha, a Glorinha é idosa. Antes de sair, verifica óleo, pneu, freio, suspensão, tanque de... tudo. Dá aquela verificada básica aí. Então, hoje... O carro que tem água, dá pra ter que olhar água. A Glorinha nunca olha o água mesmo. Ela é ar. Então, assim, é bem importante. Isso é muito importante. Filtro, filtro de ar, que a gente chegou na vez passada aí com o filtro praticamente entupido. Pegou uma estrada de chão, confere o filtro de ar. A gente vai conferir depois lá, chegar aí pra caralho, mas a gente vai achar um filtro lá. Mas vamos ver se a gente chega aí. E daqui a pouquinho, colocando as nossas duas tampinhas de arroz. Né, ó. É isso que a gente faz. Daqui a pouquinho a gente volta almoçando com vocês aí. Olha o almocinho de hoje, assim, bem simples, mas leve, né, pra prosseguir viagem nesse calorão, né, Osídez? Sim. Né, a carne bem reduzidinha aí, só uns pedacinhos no meio do arroz, saladinha. E daí, como tá? Gostosa. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que você vai falar a mesma coisa. Se você cozinhar bem, vamos fazer o quê? E nessa imagem aí gostosa, vamos nos despedindo, né, Osídez? E vem com a gente nos caminhos de Kombi. Tchau! 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 Tchau!